Fala galera, beleza? Eu sou o Panute, seja bem-vindo a mais um vídeo galera Deixa eu desligar meu ventilador aqui né Seguinte galera, vamos jogar aí, continuar nossa game play né De sempre aí, para o jogo de futebol tá, para quem não conhece Eu tenho uma série aqui no meu canal tá, desse jogo E vambora jogar aí, depurou? Vamos vir aqui Carregar, bom, eu estou com vitória Vamos para o jogo já Ah, preciso pôr um atacante ali hein Deixa eu só pôr esse cara no banco Eu estou jogando com três atacantes É... Eu vou pôr você, é o único que tem né É o único que tem Tá, vamos assim mesmo para o jogo Nós estamos na terceira divisão E vambora aí Opa Consegui me empatar 2x2 Deixa eu ver aqui quem eu coloco Mandou por você Não, não, esse não Esse Vamos ver se Vem tour E tour também Bora Yes Boa, viramos jogo isso Boa, boa, boa Vamos tentar ganhar esse joguinho aí Acabou Ah, moleque Ganhamos de virada hein Caraca Rupero Bravo De pênalti Tá, tamo Tamo tudo com seis pontos ali Tá, jogo contra o Ceará Deixa eu só dar uma olhada Juniores Não tem atacante Não tem atacante Eu crio um atacante de Que joga pelos lados Deixa eu pôr aqui É... Lado Esquerdo Tá, pode ser 21 anos Eu vou pegar aí Esse pavê Eu tenho que deixar você no banco No lugar de quem Deixa eu no lugar desse Pronto Putz Querê-lo Mas nós tomamos um gol de novo Nossa 2x0 Tá Tá Eu quero você aqui Pode vir você Você também Você Pronto Tô perdendo Tô perdendo Volto pro jogo Ah, já era 3x0 Perdemos Essa Infelizmente Perdemos Tá, jogo contra o Bragantino Vou tocar Desaqueiro Aqui Euclindes Vou colocar um lateral Mais ofensivo Desarme Cabecei Vou pôr esse Nossa Mas nosso time Tá tomando muito gol Olha isso Ah Pelo amor de Deus Mano Nossa Senhora 3x0 3x0 4x0 Perdemos Feio Eu vou Vender esse goleiro Vou pegar um goleiro Melhor A venda Não Goleiro 9 milhões Não dá 6x5 Olha esse aqui Vou pegar esse Tá Já vou pôr ele Aqui Beleza Vou trocar de lateral Também Cadê 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 Ah Foi embora Porque Acabou as substituições De Empréstimo Tá Eu vou Quero mexer Nesse time Eu vou por você Tá Vamos assim Eu não perdi muito tempo 1x0 Ataque Marcação Você E vou por você É galera Eu vou pedir demissão Vou pedir demissão É Pedir demissão Fui Não aguento mais time Não tô conseguindo Manaus Não quero Ceará vai ir Também não Também não quero Não quero Terceira Terceira E quarta Terceira Divisão Terceira Caraca Mas não vem Nenhuma Da Aqui não vem De cima Da divisão Terceira Goiás Argentino Argentino Qual fortaleza Que é eu Não é possível Tá me mandando Várias propostas Cuiabá Final de copa do Brasil Beleza 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 Pedir demissão Fim da temporada De 2050 Ceará Ceará Não quero Goiás Manaus Clético Iniense Juventude Ceará Paissão Sapecoense Chapecoense CSA Chapecoense Eu vou pegar Eu vou pegar o Clético Iniense Pra mim Tá empregado Opa Ambílio Lateral direito Caraca Não tem outro Lateral direito Minha gente Tá cansado Os caras aqui Tão tudo morrendo Vem tu Vem tu Vem tu também Vou por você Tá Vou com esse time aqui Depois eu vou fazer as mudanças Mexida no time Deixa eu ver aqui Eu quero Muita pesada TAC total Escolhi você Mesmo Eu vou olhar a base Depois Mas por enquanto É isso O outro cara Tá morrendo Ali Vem Deixa ele morrer Vou por vocês dois Quero o zagueiro aqui Vou por você também E eu vou por Pode ser você Não Você não O zagueiro Bora Putz Agora não dá pra mexer Machucou Eu vou fazer Uma contratação Aí Um jogador Pra reforçar o time Que tem muito pouca gente Estreia com vitória Moleque A classe Goianiense Estamos em quarto 23 pontos Não tá mal não Esse time Não gostei Tá Então eu vou ficando por aqui Esse foi o vídeo Resende a Copa do Brasil Próximo jogo Vou fazer algumas Mexidas no time Mas o time aqui Tá legal Valeu É nóis Deixa o like Fui É nóis É nóis